Bom dia e bem-vindos a mais um vídeo Dicas de Pintura com Piano Alento. Hoje a nossa dica vai ser só para explicar como é que eu fiz o fundo do nosso projeto e para conferirem a boloura, que depois eu fiz um pouco com vocês e depois voltei a reforçar as cores todas. Aqui eu puxei com o púrpura para deixar de propósito riscadinho para fazer o movimento de arredondade. Aqui coloquei uma coisinha de glitter, aqui nestas partes. E o fundo eu fiz com uma... Fuditando água com o pincel, não monto, a gente faz assim que a molça não sair brilhenta porque está muito alagada, a gente passa um paninho seco para não ficar tão alagado. Depois dilui o verde pistache, uma coisinha de aquarela silk e fui passando no fundo, esticando debaixo a tinta. Depois deixei secar. Depois de deixar secar, ele ficou neste tom clarinho que vocês veem aqui. Neste tom clarinho. Isto é para fazer o efeito da toalha. Aqui já tinha feito o efeito dos nossos objetos, mas... Os nossos objetos têm a sombra, mas estava sobre uma toalha. E eu fiz a toalha assim para puxar para a cor do meu projeto. E as coisas que eu usei foram o verde ché... O rosa ché e o púrpura. E com uma coisinha de branco, amei, para fazer aqui a minha toalha. E foi o que foi feito aqui na minha toalha. Eu vou começar por aqui, para vocês veram tudo com que muito. Vou ter que puxar um bocadinho. Vou puxando aos poucos, para vocês conseguirem ver tudo. E também já tenho o micro ché pronto. Também. E aqui está o nosso projeto. É uma festa. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem ver como eu fiz o fundo. Eu tenho um vídeo na lista de vídeos que demonstra como fazer fundo de forma fácil. que é da maneira que eu expulguei. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês apreciem a aula. E vemo-vos numa próxima. E tacam com o muito nosso projeto. Eu vou só mostrar aqui a vocês o crochê. Que está aqui. E está toda a descer um conto. E pronto. Obrigada. Espero que vocês, num próximo vídeo. Não se esqueçam de ir à página do Facebook. E à minha página, BBR Lens. De deixar o seu joinha no YouTube. Que é sempre uma ajuda que dão para devolver o trabalho. E até a próxima. Obrigada.